O Diabo da Caneca O Diabo da Caneca O Diabo da Caneca O Diabo da Caneca Toda a noite que atrapumba O Diabo da Caneca O Diabo da Caneca Toda a noite que atrapumba Viva a festa da Diabo Viva-lhe todos quantos tal E viva o nosso ar de galho, com uma caneca na mão Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O dial da caneca toda a noite, catrapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O dial da caneca toda a noite, catrapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O dial da caneca toda a noite, catrapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O diabo é que neque toda noite que trapumba O diabo é que neque toda noite que trapumba O diabo é que neque toda noite que trapumba A uva que tem grainho é fruto de bom sabor São como os beijos que levo da boca do meu amor Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O diabo é que neque toda noite que trapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O diabo é que neque toda noite que trapumba Barrão, bombos e foguetes, ora na caneca, ora na caneca zumba O diabo é que neque toda noite que trapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O diabo é que neque toda noite que trapumba Viva a festa da diabo, oh e ai Vivam todos quantos estão, oh e ai E vivam todos quantos estão, oh e ai Com uma caneca na mão Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O diabo é que neque toda noite que trapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O diabo é que neque toda noite que trapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O diabo é que neque toda noite que trapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O diabo é que neque toda noite que trapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O diabo é que neque toda noite que trapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O diabo é que neque toda noite que trapumba Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba O diabo é que neque toda noite que trapumba Oh meu bem, aparta, aparta, oi, oi O cacho tinto do branco, oi, oi Também eu fui apartado, oi, oi De um amor que queria tanto Ora zumba, neca, neca, ora neca, neca, zumba O diabo da caneca toda a noite, catrapumba Ora zumba, neca, neca, ora neca, neca, zumba O diabo da caneca toda a noite, catrapumba A uva que tem grainha, oi, oi, oi É fruto de bom sabor, oi, oi São como os beijos que levam, oi, oi Da boca do meu amor Ora zumba, neca, neca, ora neca, neca, zumba O diabo da caneca toda a noite, catrapumba Ora zumba, neca, neca, ora neca, zumba O diabo da caneca toda a noite, catrapumba Berrão, bombos e foguetes, oi, oi, oi Berrão, bombos e foguetes, oi, oi, oi Lá na quinta do hotel, oi, oi, oi Mata-se o porco em dezembro, oi, oi Prova-se o vinho em janeiro Ora zumba, neca, neca, ora neca, zumba O diabo da caneca toda a noite, catrapumba Ora zumba, neca, neca, ora neca, neca, zumba O diabo da caneca toda a noite, catrapumba Viva a festa da diabo, oi, oi Viva-lhe todos quantos, tal, oi, oi E viva o braço de gay, oi, oi Com uma caneca na mão Ora zumba, neca, neca, ora neca, neca, zumba O diabo da caneca toda a noite, catrapumba Ora zumba, neca, neca, ora neca, neca, zumba Ora zumba, neca, neca, ora neca, zumba O diabo da caneca toda a noite, catrapumba Ora zumba, neca, neca, ora neca, zumba O diabo da caneca toda a noite, catrapumba Ora zumba, neca, neca, ora neca, zumba O diabo da caneca toda a noite, catrapumba Ora zumba, neca, neca, ora neca, zumba Ora zumba, neca, neca, ora neca, zumba Ora zumba, neca, neca, ora neca, zumba Obrigado.